Jovem Pan contra a Dengue Eu pergunto, infelizmente, será que outros estados devem seguir esse mesmo caminho Já que há o aumento dos casos em todo o país E por enquanto, não sei se o senhor concorda ou não O ápice da doença ainda não foi atingido É, provavelmente a gente deve ter outros estados nas próximas semanas Entrando também em estado de epidemia Declarando estado de emergência para poder lidar com a epidemia Normalmente a gente tem o pico da doença, da dengue Normalmente a partir de março, abril Às vezes estendendo até maio Quando começa a cair, quando encerra a estação chuvosa E começam a cair os casos, principalmente da região sudeste e centro-oeste Então a gente ainda deve evoluir com o crescimento do número de casos Nas próximas semanas e em alguns locais onde hoje Ainda não se configura uma epidemia, é bastante provável que a gente tenha Estado seguindo o estado do Rio de Janeiro, o Distrito Federal e outras cidades Que já declararam estado de epidemia e estado de emergência Para lidar com esse quadro atual E o termo epidemia, isso mostra que a doença está em qual estágio, doutor? Normalmente a gente considera epidemia quando a gente tem uma incidência De 300 casos para cada 100 mil habitantes Muitos estados hoje já estão muito próximos dessa marca Em torno de 200, 200 e poucos casos para cada 100 mil habitantes E certamente atingirão essa marca nas próximas semanas Mas a gente tem, por exemplo, locais, cidades, por exemplo, do Distrito Federal Com mais de 1.200 casos por 100 mil habitantes Ou seja, quatro vezes acima do limiar Que a gente considera já como uma situação epidêmica Então já é uma situação realmente bastante grave E quando a gente considera o país inteiro Porque, veja, no Nordeste a gente não está tendo um aumento do número de casos nesse momento Então a epidemia se concentra principalmente na região Sudeste, Centro-Oeste E um pouquinho da região Sul e na região Norte, no estado do Acre Então são esses locais onde a gente hoje tem que ter um cuidado especial E a vigilância maior para esses casos que estão acontecendo E principalmente para o quadro epidêmico Doutor Alberto, a gente anunciou aqui nessa quarta-feira Que começaram ações em escolas Para também concentrar as crianças e os adolescentes Para o perigo da dengue Para retirar água, parar Aquela história que a gente sempre faz a recomendação todos os anos em relação à dengue Eu pergunto, essas campanhas, nesse momento, dão qual resultado? Porque a gente sabe que a vacinação, como a gente vem falando já aqui A vacinação ainda é muito incipiente Na verdade, a educação ambiental é sempre muito importante Mesmo que não para este momento atual Até porque, nesse momento atual, qualquer ação de combate a um mosquito Ela não vai ter eficácia de reduzir o número de casos Uma vez que você já tem uma população grande de mosquitos E uma circulação grande do vírus Mas a educação ambiental, principalmente nas escolas Ela é importante para o futuro Ela é importante para que a gente forme Essas pessoas com essa Conscientização do espaço E do cuidado do espaço Do ambiente Onde elas vivem, onde elas trabalham Onde elas vão viver Mais à frente Para que essa educação venha para dentro da casa E conscientize ainda mais Os seus pais, as pessoas que moram com elas Sobre a importância do combate ao foco do mosquito A questão da água parada Mas a gente sabe que isso, neste momento Não vai ter impacto na epidemia atual Mas é para prevenir e para tentar reduzir epidemias futuras E doutor, só para a gente fechar Eu acho que é importante não só esclarecer Sobre os sintomas da dengue Mas também fazer um paralelo A gente vem acompanhando, desde esse pós-carnaval Um aumento de casos da própria Covid-19 Os hospitais indicando esse aumento Quais são os sintomas Que se confundem Os sintomas que são específicos da dengue Eu acho que essa prestação de serviço é importante Para quem nos acompanha Sem dúvida, a gente está vivendo um momento Bem complexo Inclusive para os médicos E para as equipes de saúde, de forma geral Porque a gente tem co-circulação de várias doenças Vários vírus A gente tem circulação, neste momento, intensa Do vírus da dengue A gente tem circulação bastante aumentada Da Covid-19 E tem também circulação de outros vírus respiratórios Principalmente de influência Que tem aumentado a sua incidência E está na época mesmo de começar a aumentar Essa incidência Em algumas cidades E aí os sintomas podem se confundir muito Normalmente o que a gente fala É que na dengue Eu nunca Normalmente não vou ter sintomas respiratórios Então é febre, dor de cabeça Dor no corpo importante Às vezes pode ter vômitos Manchas avermelhadas na pele Depois de alguns dias Do início dessa febre Mas os sintomas respiratórios na dengue Não vão estar presentes Então eu não vou ter coriza Eu não vou ter tosse Então esses sintomas não são comuns E não estão presentes na dengue Nas doenças Nas viroses respiratórios E aí Influenza Covid-19 Normalmente eu tenho esse quadro Associado De quadro respiratório Coriza Dor de garganta Tosse Então isso É mais característico De uma doença respiratória Normalmente na Covid-19 Eu tenho sintomas respiratórios E tenho pouca febre Mas veja Muitas das vezes Esses sintomas Eles se misturam Então eu posso ter dengue Com pouca febre Pode Eu posso ter Covid Sem sintoma respiratório Apenas com febre Ou uma influência Apenas com dor no corpo Também pode Então muitas das vezes Até para o profissional de saúde Que está na linha de frente Atendendo É difícil Diferenciar Essas doenças Sem um exame Sem Um exame laboratorial Complementar Que possa ajudar Nessa identificação Mas o mais importante É que Para todas essas doenças A principal recomendação É que a pessoa se hidrate A hidratação Ela não vai fazer Nenhum malefício Seja dengue Ou seja Uma doença respiratória E ela é muito importante Principalmente na questão da dengue Então A recomendação É que A pessoa Busque o atendimento médico Se essa febre Demorar mais de 48 horas Mas antes disso Já comece Uma hidratação Importante Uma hidratação Com líquidos Não só água Então Soro caseiro Isotônicos Que também Suplementa Não só líquidos Mas também Eletrólitos Também sais minerais Para reduzir Os riscos De complicação Dessas doenças E principalmente Da dengue Conversamos com o médico Alberto Chebabo Presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia Doutor Muito obrigado Mais uma vez Bom trabalho E obrigado pelos esclarecimentos Até a próxima Boa noite Um prazer Obrigado